Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare, a multidão precisa De alguém mais alto a liguear Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Barracão de zinco Sem telhado, sem pintura Lá no morro Barracão é pangalão Eu perguntava do Ioana Antins E te abraçava do Ioana Antins Lembrava-se o sonho, mas não faz mal E o azul do céu escurecer E a alegria da terra Venecer Não importa Querida Eu viverei do nosso amor Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim Qu⁣ Amém ti T Wieder Bilge Tu 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 Ti Se Tu O que é isso?